O Hélito Marques da Silva, de 19 anos de idade, foi preso em flagrante com 28 cabecinhas de pasta base de cocaína. Ele foi ouvido aqui na delegacia de Brasileia e uma determinação da juíza plantonista para encaminhar ele para o presídio Francisco de Oliveira Conde. O delegado Sérgio Lopes fez todo o procedimento e o homem será encaminhado para o presídio. Eu conversei com o delegado Sérgio Lopes que dá detalhes do trabalho do giro da Polícia Militar. A equipe do giro da Polícia Militar conduziu dois indivíduos aqui para a delegacia por ter sido encontrado com uma certa quantidade de droga. Um deles foi encontrado apenas uma trouxinha de cocaína, com o outro foram encontrados 28 trouxinhas de cocaína. Esse indivíduo que foi encontrado com 28 trouxinhas de cocaína, nós lavramos o auto de prisão em flagrante. Esse flagrante já foi apreciado pelo juiz plantonista, foi homologado o flagrante e foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então ele será encaminhado para penitenciar em Rio Branco nas próximas horas. Portanto, o trabalho da polícia aqui da fronteira do município de Brasileia ao Meandrade para o Balan Geral. Tchau!